Bem, saímos da Muralha e agora estamos aqui em uma loja e um restaurante também. A gente vai conferir algumas coisas em Jade, né? O João está aqui também, que é um dos guias da Trans-Europa. E, João, a gente agora vai conhecer um pouquinho dessa fábrica, vamos dizer assim, que produz o Jade, né? É, exatamente. Nós vamos usar agora a fábrica de Jade e depois vamos fazer um almoço chinês. Vamos comer comida chinesa, uma comida muito gostosa, nós vamos comer agora. É a nossa parada técnica para o almoço e também para umas compras de Jade. Agora, é, lógico, a gente está na China comendo comida chinesa, mas é porque realmente é difícil achar um restaurante tipicamente chinês, né? Isso, exatamente. Você tem também restaurante que tem comida internacional, mas nada melhor do que comer uma comida chinesa, já que nós estamos na China, né? Agora, uma coisa que a gente queria perguntar, como é que fica a família quando você está viajando, os parentes? É complicado, né? É um pouco, né? Eu, por exemplo, tenho duas filhas, mas já se acostumaram com isso, porque eu faço isso há 32 anos. Os parentes que eu estou na Trans Europa já têm 32 anos, então já estão praticamente acostumados. Não gostam muito, mas é uma forma de ter um trabalho e não tem outra forma de se... 32 anos já fazendo todos esses percursos, viaja quantas vezes por ano? É, basicamente, 8, 10 vezes por ano. E cansa? E as férias são quando vocês ficam no Brasil, né? E até a chegada da próxima viagem? É, as férias são sempre entre uma viagem e outra, né? Que você tem um determinado pequeno tempo, que você fica descansando. Não descansando até porque eu, inclusive, trabalho também dentro da Trans Europa, fazendo toda a programação, verificando tudo para todo o próximo grupo. Então, sempre nós estamos trabalhando. Então, férias, férias praticamente não se tem. Agora, para tudo isso aí é perfeito, como é essa preocupação com vocês, quando tem alguém do grupo que ainda não chegou. Então, a preocupação é muito grande, né? Porque são pessoas que estão aqui viajando, que estão fora do país, de origem, né? E estão aqui viajando. Isso é o carinho de vocês, é muito grande. E obrigado por acompanhar a gente também, né? E a gente acompanhar vocês, né? Muito obrigado a todos. Realmente, a Trans Europa, o forte da Trans Europa é que sempre ela trabalha com mais de um guia. Nós sempre damos muita assistência, uma base mais ou menos de 20 pessoas para um guia, para poder dar uma assistência melhor a todos os nossos passageiros. É isso aí, João. Então, vamos conhecer um pouquinho dessa fábrica aqui de Jade e depois almoçando aqui no restaurante chinês. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí Tchau, tchau, tchau. E aí Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Então é isso aí, continua ligado com a gente A gente volta no próximo programa com mais Estilo Radical Valeu, até lá, continua ligado com a gente Valeu